Prefeito, mas é uma semana triste para a memória do Brasil com a destruição do Museu Nacional. O que significa o resgate de um momento histórico como o 7 de setembro? A verdade é que em Dayatuba há sete anos não tinha o desfile cívico. E o ano passado nós resgatamos e hoje estamos novamente fazendo o desfile do nosso cívico. Resgate da cidadania e falar da independência do nosso país. Infelizmente, com o acontecimento do incêndio lá no Museu do Rio de Janeiro, muito da nossa história se perdeu, mas o que nós temos que fazer é sempre estar lembrando e sempre estar falando de toda a história do nosso Brasil. E aqui em Dayatuba nós não vamos deixar de fazer essa ação do Dia da Independência.